Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Galera, encerramos aqui mais uma turma do CP Médio e eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com vocês. Então, Lara, eu queria que você, antes, se apresentasse, dissesse de onde é que você veio e a faculdade que você fez. Meu nome é Lara, vim do Espírito Santo, de Vitória, e eu fiz faculdade Multivics. O que te motivou, Larinha, a vir até aqui fazer o CP Médio com a gente? Alguns amigos meus, veteranos, fizeram o curso, gostaram muito e algumas provas do Espírito Santo agora retornaram com as provas práticas. Então, eu achei que seria um complemento bom para mim estar fazendo o curso. O que você achou do curso, Lara? Para a primeira fase também, você achou que prepara? Sua visão geral do curso? Fala o que você quiser. Você gostou do curso? Gostei muito do curso. Eu sou aluna do Médio há dois anos e eu sempre fiz no modelo online, né? E eu achei que o curso deu uma sedimentada e deu uma compactada em todo o conhecimento. Gostei muito, muito da primeira fase, da segunda fase e com certeza ele dá um bom direcionamento para as provas práticas. Qual foi a estação que você mais gostou? Eu gostei muito da estação de radiologia e das estações de pediatria. Então, última coisa, Larinha, dá um recado do seu coração que você quiser para quem está pensando em fazer o curso, está na dúvida se vem ou não vem. Fala o que você quiser, a câmera é sua. O curso é maravilhoso, muito completo, muito didático. Eles utilizam de vários recursos e fica na mente. Dá muito bom, ajuda demais e eu recomendo para todo mundo, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, para quem já é aluno do Médio, para quem não é aluno do Médio, todo mundo. Então, tá bom. Obrigado, boa residência para você. Um beijo aqui, boa prova. Espero que tenham gostado, pessoal. Um beijo carinhoso e até a próxima.